boa tarde boa tarde a todos vocês mais uma vez estou aqui gravando vídeo para mostrar para vocês como é que já tá o clima aqui né que de repente de manhã tava um solzinho assim o tempo mais ou menos assim mas agora tá se fechando né de repente qualquer horinha tá caindo água chovendo porque aqui no tocantins sempre assim como eu falei para vocês a época da chuva né aí o tempo aqui assim na mesma hora que tá de sol a mesma hora tá de chuva olha só as rosas do deserto não tão muito florida minha rosinha do sol tá bem bonita cheia de florzinha olha só quando chega o inverno ela fica linda maravilhosa que dá o verão elas começam secar as folhas mas tá muito linda muito perfeita olha só quantas florzinha muito linda linda e também verdinha é bem bonitinho bom gente eu vou ter que parar com o vídeo por aqui né porque já vem chuva ali chuva já tá bem branquinha que vem para ali então muito obrigada a todos vocês peço que se inscreva no canal comente deixe seu like e até o próximo vídeo se deus quiser porque por hoje é só né que a chuva já tá chegando ali e aí o o o o o o o Tchau, tchau.